E durante anos, Cartagena das Índias esteve escondida atrás de altas muralhas de pedras. Era a época dos ataques piratas. Hoje, a cidade histórica se abriu e está preparada para receber chefes de estado de todo o continente. Cartagena das Índias, na Colômbia, cidade declarada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1984, vive uma semana atípica. Conhecida como La Heroica, por resistir a inúmeras invasões, a cidade turística, banhada pelo Mar do Caribe, se prepara para realizar a sexta Cúpula das Américas, neste fim de semana. Em todos os cantos, o que se vê é policiamento reforçado e também equipe de apoio aos participantes do encontro. São aguardados para a cúpula autoridades de governo e 34 chefes de estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. Hoje, jornalistas de várias partes do mundo se credenciaram para acompanhar as discussões. Este ano, o tema da sexta Cúpula é Conectando as Américas, Sócios para a Prosperidade, que vai tratar de assuntos como desigualdade e pobreza, redução dos riscos de desastres e também crime organizado transnacional. Por isso, os organizadores do evento defendem a integração física regional. Antecedendo a cúpula principal, desde terça-feira, a Cartagena das Índias cedia um evento paralelo, a Cúpula Social das Américas. No centro de convenções da cidade caribenha, participam do encontro jovens, indígenas, organizações sociais e sindicatos. Nesta sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, participou das discussões. O Brasil tem experiências importantes a compartilhar e também reconhece ainda todo o caminho a percorrer. É assim que a gente pode exercer uma liderança e também estabelecer parcerias que contribuam para um progresso mais equitativo, com menos desigualdade aqui na nossa região.